E aí, gente, eu peguei essa cestinha normal e pintei ela com a cestinha de vinho e pintei ela com esse spray dourado, ó. Acabei esquecendo de filmar. Ela aqui vai ser pra minhas bouldas de prata, a minha filha mais nova vai levar, vai ter pétalas de flores. E aqui, eu comprei essas florzinhas, o pacotinho, cada cor sai dois reais. Eu comprei quatro cores, então, deu oito reais. E a cestinha foi cinco e cinquenta. Aí, é que eu vou colocar aqui ou aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho também isso aqui que eu comprei. Na verdade, é bouldas de prata, mas como o vestido dela é dourado, então, eu vou combinar com dourado. Gente, a cestinha pra florista, eu fiz assim, ó. Eu tinha spray dourado, então, eu pintei de dourado, porque o vestido dela é dourado. Embora a festa seja boulda de prata, mas tudo bem. E aí, eu tinha essa fita aqui dourada, eu enrolei aqui, ó. Eu vou mostrar depois pra vocês. Aí, eu enrolei essa fita aqui. E essas florzinhas, eu tinha comprado, acho que é dois reais, um pacotinho. Depois, eu só enrolei aqui, ó, facinho, tá vendo? Ó. Eu coloco aqui e só enrolo. Então, eu fiz assim, de uma por uma. E nesse caso aqui dos lados, elas também não estão coladas. Como elas têm esse aramezinho, ó, eu também saí só, coloquei aqui nas brechinhas. Pronto, é que ficou. Aí, por dentro, você arruma, ó, e prende, né? Aqui, eu vou dar uma arrumadinha depois, mas ficou assim. Esses aqui também, eu só coloquei pra mostrar pra vocês, ó. O tempo passou rápido, desde o dia em que fizemos juras de amor eterno. Esse sentimento genuíno acompanhou a nossa linda união que construímos dia após dia e conseguimos atingir a maravilhosa marca dos 25 anos de casamento. Valmir e Josiúma.